Música Arte que fica! Este é o nome do projeto onde jovens e adolescentes do Itapuã puseram suas lentes investigativas e pincéis para trabalharem a favor da liberdade de expressão. E o resultado foi surpreendente! Um novo olhar do bairro com seus encantos e belezas naturais. Uma exposição de fotos e telas está sendo realizada no Shopping Sete Lagoas. Motivo de muita alegria para todos os participantes. E eu ganhei o prêmio e eu fiquei muito contente. Sob o olhar cuidadoso da artista Adriana Drummond, as crianças puderam criar telas. Cada uma pintou um pássaro correspondente ao nome da rua onde mora. E a descoberta do tema foi uma delícia, porque na realidade a gente queria fazer alguma coisa que valorizasse o território, o bairro. E essa questão de cada rua ter um nome de pássaro foi muito importante para eles, porque as crianças se identificam com os pássaros e nós nos identificamos com os pássaros. Então isso foi muito bom e aí o resultado é esse. A descoberta de grandes artistas, sensíveis e engajados, satisfeitos por se descobrirem capazes de realizar arte de verdade. Olhamos muitas coisas, outras pinturas de outros artistas, fotos, muitas coisas, aprendemos o pontilhado, essas coisas. Depois descobrimos como fazer o tinta com várias coisas, sabe? Descobrimos coisas maravilhosas. A exposição Arte que Fica poderá ser vista em outros locais da cidade, valorizando o trabalho das crianças. Então nós já fizemos no bairro, estamos fazendo aqui no shopping. E estamos indo agora para as faculdades e tudo divulgar, né, Realmente, assim, não só o trabalho das crianças, a entidade, mas essa questão do bairro, que é muito importante eles terem essa coisa do território deles. Para as crianças, o que fica é a transformação interior. Essa mudança humana, né, é a valorização deles, né, como essas crianças que às vezes não têm um determinado valor, e aqui, quando a gente chega e vê o que eles são capazes, né, ver toda essa... Mas, assim, como isso é bom e como eles se sentem bem, porque, na realidade, o nosso trabalho é esse, é valorizar o ser humano, né, é dar cada vez mais ênfase a esse lado humano, esse lado bonito, né. Um, dois, um, dois, um, três, dois, Fallos distortizáeks, e depois! Um, dois, três. Um, duas, três. Eu, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.